Música Muito legal o nosso passeio Muito divertido o pessoal Tudo um pessoal legal Fantástico, maravilhoso A equipe boa Muito segura, tudo muito cuidado Está muito legal Então vale a pena, recomendo para quem não veio Que participe e com certeza Vai ter uma experiência muito boa É, isso que é o melhor de tudo Essa experiência que a gente está tendo De estar no meio da natureza Podendo estar com um veículo seguro Isso não tem preço Andar em estado ruim que a gente tem Para fora, mas agora sim Uma trilha programada assim A gente não está acostumado Nunca fez É, testar os nossos carros Em situações adversas Em situações diferentes Onde o cliente daqui a pouco Não consegue fazer esse tipo de teste No dia a dia E fora isso Testar os novos modelos Novos motores Novas versões Que venham hoje na Hilux Na Cidade do Nova Maravilhoso A turma é muito legal O pessoal é bem parceiro A gente está adorando Bom pessoal Estamos chegando aqui No Canyon Fortaleza Vamos estacionando aqui Vamos descer Vamos dar uma caminhada E vamos curtir O Canyon mais alto do Brasil Positivo? Positivo Obrigada, Sorda Mais uma vez Foi um sucesso Todo mundo gostou muito Os nossos trilheiros Savaralto Já estão Virando praticamente Uma confraria E quem ainda Não participou Convido para entrar No nosso grupo Vim na Savaralto Conversar conosco E participar É muito bacana Muito obrigado a todos Venham